Muita gente vem aqui nos Jogos do Juventus justamente pela característica do campo. A gente transmite para o juventino, para o moquense. Então, por exemplo, eu não grito gol do adversário, eu aviso que foi gol, mas eu não preciso gritar. Um dia comum em um bairro comum da zona leste da cidade de São Paulo. Este é o bairro que tem um bom humor, uma alegria de viver. Estamos na Moca e quem é da Moca quase nunca sai de lá. E quando o faz, volta rapidamente às suas origens. Sou criado aqui na Moca. Trabalhei aqui, fiz faculdade aqui, criei minha vida toda aqui na Moca. Moca nos acolhe e a gente acolhe a Moca, então as coisas se misturam, então não dá mais para sair daqui. Um bairro com sotaque, bandeira, moeda e passaporte próprios. Quase uma nação soberana dentro da cidade de São Paulo. Um modo de vida especial. O moquense tem orgulho de ser o que é. Soberano, independente, federativo. É um estado alheio aos outros estados que a gente já conhece normalmente. A Moca é uma nação. A maioria dos moradores é de origem italiana e tem a pizza, o vinho e o bom humor como tradições nos momentos de folga. Moca, palavra de origem indígena, que quer dizer fazer casas, foi uma referência aos primeiros assentamentos europeus que se instalaram nesta área. Na época do Brasil colonial, foi um bairro considerado bem valorizado e foi beneficiado com a vinda dos ingleses e suas estradas de ferro no final do século XIX e começo do XX. O progresso trazido pelo comércio de exportação trouxe ao bairro muitos imigrantes italianos e espanhóis, atraídos pelo sucesso do café e da chegada de novas indústrias que, aos poucos, foram transformando a cidade. Com um desenrolar da história, eventos marcantes como o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, a Revolução Paulista ou Revolução Esquecida de 1924 e a de 1932, geraram um ambiente conturbado para a sociedade paulistana da época e principalmente para esse bairro. Porém, nada disso mudou o bom humor e alegria desse enclave chamado Moca. É nesse contexto que nasce o Clube Atlético Juventus, que só recebeu esse nome anos após a sua fundação. Sua origem está ligada a um caso curioso. Uma das indústrias têxteis do bairro da Moca, o Cotonifício Crespe, para elevar o ânimo de seus operários, após anos muito conturbados, resolveu fundar um time de futebol. Embora o Conde Crespe, dono do Cotonifício, não fosse muito ligado em futebol, seu esporte preferido era o hipismo, pois era dono de vários cavalos de corrida. A grande paixão dele era o Corridas de Cavalo, e tanto é que foi um dos incentivadores a criação do hipódromo da Moca. Criado a partir da união de dois outros times amadores da Moca, o Extra São Paulo Futebol Clube e os Cavaleiros Crespe Futebol, foi batizado com o nome Cotonifício Rodolfo Crespe Futebol Clube, em homenagem à fábrica de seu fundador. O Crespe, o Cotonifício, cresceu bastante e dentro da fábrica existiam inúmeros times que se formavam para jogar na Vásia. Praticamente cada sessão dispunha de um time de futebol para jogar na Vásia. Um desses times teve um pouco mais de destaque e em 1924 juntou-se com outro time que já atuava na Vásia, que não era do Crespe, ou seja, dois times fortes se uniram e formaram um time que passou a chamar Cotonifício Crespe Futebol Clube. E foi com esse nome que o Clube do Bairro da Moca entrou para a Associação Paulista de Esportes Atléticos, que depois se transformaria na atual Federação Paulista de Futebol. Em seus primeiros anos participou de torneios amadores regionais e acabou sendo convidado para integrar a divisão principal da Associação Paulista. Só que a Ápia tinha uma ou duas exigências. Uma delas era de que não poderia usar nome de empresa, nenhum clube poderia usar nome de empresa, não teria que trocar de nome. O Conde havia recém-chegado de uma viagem à Itália, onde ele tinha assistido a uma partida, que segundo ele foi uma partida sensacional, muito emocionante, entre a Juventus e o Turino, ambas equipes da cidade de Turim, do norte da Itália. E ele ficou entusiasmado e resolveu dar o nome da Juventus para o clube. Só que a Juventus da Itália, a uniforme dela é preto e branco. E a outra exigência que tinha da Federação é que o clube não poderia usar um uniforme igual a outros clubes que já disputavam o campeonato. Então ele não poderia usar o preto e branco da Juventus e nem as cores que até então eram adotadas pelo Cotonifício Crespe. Que era preto, vermelho e branco, que já existia no São Paulo com esse tipo de uniforme. Então ele optou em usar o nome Juventus e a cor do Turino, do outro time da cidade, que é um avinhado como esse daqui. Na inauguração de seu estádio na Rua Javari, em novembro de 1929, compareceram várias personalidades da época para ver a partida amistosa entre Juventus e a Roma da Itália, vencido por 2 a 1 pelos visitantes. No ano de 1930, o Juventus passou a fazer parte da elite do futebol paulista. Em seu jogo de estreia, a vitória do Santos na Vila Belmiro por 6 a 1. Nesse mesmo ano, a participação do Juventus surpreendeu todos os times do campeonato. O auge dessa campanha aconteceu no dia 14 de setembro de 1930, em um jogo contra o Corinthians. Em pleno Parque São Jorge, o Juventus vence a partida por 2 a 1 com gols do meia Nico e do atacante Piola. E recebe da crônica esportiva da época a alcunha de moleque travesso, por ter vencido um dos gigantes de São Paulo em seus domínios. E esse nome pegou. Até hoje o Juventus também é conhecido como, é citado na imprensa como o moleque travesso. A partir daí sempre teve bons resultados contra os times chamados grandes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Os Juventus sempre davam uma beliscada num desses times com uma vitória. O Juventus adotou o apelido e o moleque travesso fica eternizado como seu mascote. Um mascote bem de acordo com o jeito leve de viver da moca. Em 1941, aconteceu uma segunda inauguração do Estádio Juventino, já com arquibancadas de concreto, vestiários e tribuna. Inclusive com o nome do seu fundador, Conde Rodolfo Crespo. Esse mesmo estádio, anos mais tarde, ficaria conhecido como o Estádio da Rua Javari. Esse estádio, ele está arquitetônicamente dizendo o mesmo de quando foi reformado em 1941. Não se mudou nada. Você tem, por exemplo, você pega o placar, é manual, não existe placar eletrônico. E a torcida não deixa mudar, não quer que mude. Atualmente, a casa do moleque travesso tem capacidade para 5 mil pessoas. Mas já abrigou partidas com a presença de 15 mil torcedores. O Juventus é um clube muito tradicional. O Juventus tem uma torcida muito fanática, né? O Juventus é um clube dentro de São Paulo, que tem o carinho de todo mundo. Então, meu, quem é Palmeiras, quem é Corinthians, Santos, São Paulo, eles gostam do Juventus também. Então, você vem aqui na Javari, um exemplo, um domingo de manhã, no Campeonato Paulista, dá 2. Se o time estiver bem, você vai ver 3 mil, 4 mil pessoas aqui na arquibancada, cheio, cheio. E dentre esses 3, 4 mil, pode ter certeza que tem corintiano, palmeirense, São Paulino, que o time jogou, vai jogar ainda, e vem aqui torcer pelo Juventus. Então, eu acho que o Juventus tem tudo para se tornar um clube, assim, mais forte, entendeu? Mais forte, em termos de futebolisticamente falando, né? Foram anos de boas atuações em campeonatos estaduais e nacionais, culminando com uma excursão pela Europa em 1953, onde o time da Rua Javari enfrentaria times da Itália, Espanha e até a Alemanha. O Juventus continua sendo um time muito querido pelos paulistas. Muita gente vem aqui nos Jogos dos Juventus justamente pela característica do campo. É um campo ainda tradicional, na época romântica do futebol, esse tipo de arquibancada, lembra? Dos campos ingleses do passado também, tá certo? E é isso que marca bastante o Juventus, essa tradição, o operário faz... É um orgulho da torcida dizer que a origem é operária. O time ainda leva muita gente para seu estádio nos Jogos de Domingo de Manhã, que logo na entrada exibe um busto do maior de todos os tempos, Pelé. Mas o porquê desse busto do rei do futebol em plena Rua Javari? Essa história a gente conta já já. Foi o do famoso gol do Pelé. Eu tinha 12 anos e assisti em um lugar privilegiado, aqui em cima. Todo mundo tem um carinho especial pelo Juventus, né? Logo na entrada do estádio Conde Rodolfo Crespe, há um busto do atleta do século, Pelé. E essa estátua tem um motivo bastante curioso. Voltamos no tempo, mais precisamente para o Campeonato Paulista de 1959. A partida era entre Juventus e Santos. Estádio Rodolfo Crespe lotado com aproximadamente 10 mil torcedores. O jogo termina com a vitória do Peixe por 4 a 1. Pelé, com apenas 19 anos, marca duas vezes, sendo um deles considerado pelo próprio rei do futebol o gol mais bonito de sua carreira. Não há registro dessa partida em vídeo, apenas em fotos antigas. Esse gol espetacular deu origem à expressão gol de placa. Eu tinha 12 anos e assisti em um lugar privilegiado, aqui em cima, porque o meu irmão era diretor do clube, que tinha uma visão magnífica. E foi um gol lindo? Ah, foi sensacional. E foi por esse motivo que encontramos, logo na entrada do estádio Rodolfo Crespe, um busto do atleta do século. Ao lado da homenagem a Pelé, há um busto de um famoso jogador do Juventus, Clóvis Nori. Conhecido como professor, o zagueiro defendeu a camisa Grenat de 1957 a 1968. Quase sempre torcemos por um clube por influência dos nossos pais, familiares, amigos ou até mesmo por aqueles que são considerados times da moda. Mas com os Juventus é diferente. Torcer pelo moleque travesso faz parte do espírito do moquense. Talvez alguns torcedores tenham um segundo time, porém, não deixe de frequentar o estádio Conde Rodolfo Crespe. Todo mundo fala, as pessoas falam que o Juventus é o segundo time de todos. Eu, praticamente, não gosto muito desse rótulo, porque na hora que a corda aperta, ele não vai para o segundo, ele vai para o primeiro. Então, eu não gosto muito desse rótulo que o Juventus é o segundo de todos. Mas fala-se muito aqui na moda que o Juventus é o segundo time de todos os moquenses. Todo mundo tem um carinho especial. Todo mundo tem um carinho especial pelo Juventus, né? Eu prefiro dizer que o Juventus é o primeiro de muitos. Aliás, ir à rua Javari é um dos programas favoritos do bairro. Ver o Juventus jogar, seja em qual torneio for, é um prazer em família, com amigos e até sozinho. É quase como voltar no tempo. Como eu falei da moda que a gente encontra as pessoas, a Javari é um lugar que você encontrar as pessoas. Então, a gente encontra ali os amigos, a gente encontra os vizinhos, a gente vê pessoas que a gente não vê faz tempo. A rua Javari é um ponto de encontro. Então, além do jogo, claro, de você assistir o jogo, assistir a partida, torcer para o time, você encontra os amigos, você encontra, às vezes, até familiares que você não vê faz tempo, você encontra na rua Javari. Então, a Javari é um ponto de encontro. Você coloca a fofoca em dia, quem se gosta de uma boa fofoca, você coloca a fofoca em dia ali na rua Javari, conversa com todo mundo. É um momento que você se desliga um pouco da loucura do dia a dia e ali você fica na tranquilidade, conversa com as pessoas tranquilas, assiste o jogo. É um momento de distração mesmo, de tranquilidade. Ir ao estádio é participar de uma celebração. Além de ser um ponto de encontro das famílias e amigos, comparecer à rua Javari é um momento para esquecer os problemas. A família juventina é fiel, comparece, torce, chora, grita e se emociona. A Web Rádio Moca, ela é uma rádio para o moquense, para o juventino. Então, a gente vibra da mesma forma que o torcedor vibra. Então, o diferencial da Web Rádio Moca é esse. A nossa forma de transmissão, a gente transmite para o juventino, para o moquense. Então, por exemplo, eu não grito gol do adversário. Eu aviso que foi gol, mas eu não preciso gritar. As transmissões começaram já há 10 anos atrás, em 2012. Não tinha ninguém que transmitir os jogos do Juventus, não tinha nenhuma informação qualquer dos jogos do Juventus. Então, principalmente quando o Juventus jogava fora de São Paulo, a gente não tinha informação. E aí a rádio veio com essa ideia. Puxa, vamos tentar transmitir os jogos do Juventus para trazer informação para o moquense. E assim, aos poucos, foi começando a ir em um estádio, ir em outro. E hoje, 10 anos depois, a gente vai em todos os jogos do Juventus. Onde o Juventus joga, a gente está lá, seja aqui em São Paulo, nos estádios aqui da Grande São Paulo, interior de São Paulo. Onde o Juventus jogar, a gente está com a rádio lá e transmite o jogo para todo mundo ver. Para o mundo inteiro, porque a internet vai para o mundo inteiro. A gente brinca até que às vezes tem mais gente ouvindo a gente do que dentro do estádio. Um dia, durante uma partida do Juventus, transmitida pela Web Rádio da Moca, o criador da rádio convidou Celso Abraão, dono da Casa de Esfihas, para participar de uma parceria. O melhor em campo, escolhido pela rádio, levaria como prêmio 15 Esfihas. E assim, a nova tradição foi criada. A Casa de Esfihas Juventus fica a 600 metros do histórico estádio da Rua Javari. E é ponto de encontro para antes ou depois dos Jogos do Moleque Travesso. A história da premiação da Esfihas Juventus com o clube, com a Web Rádio da Moca, começou logo nos primeiros anos das nossas transmissões. Nós não tínhamos patrocinador, a gente ia meio que na cara e na coragem mesmo. E a Esfihas Juventus, através do Celso Abraão, ele apostou na Web Rádio da Moca. E aí apostou na gente como patrocinador, patrocinou a rádio e ele deu a ideia. Ele, junto com o Marcelo Santos, que é o idealizador da rádio, deram a ideia. A gente podia dar uma premiação para o melhor em campo. Como fazia lá nos anos 80? Quem é dessa época lembra da questão do motorrádio, que era dado para o melhor em campo? Vamos dar para o melhor em campo alguma coisa. Ah, vamos dar o quê? Ah, vamos dar Esfihas. A Esfihas Juventus é a patrocinadora, a gente vai dar Esfihas para o melhor em campo. E começou assim, tudo por amor ao Juventus, tudo. Desde o começo, todo mundo que trabalha na rádio, todo mundo é voluntário, todo mundo trabalha porque gosta do Juventus, todo mundo trabalha porque gosta do rádio, gosta da profissão. Então é todo um contexto, tudo criado para que a coisa funcione da forma mais profissional possível em prol do Juventus. O moleque travesso já produziu alguns momentos de glória que permanecem na memória do seu torcedor. Um deles é o título de campeão paulista amador de 1934. Esse campeonato foi conquistado bem no momento da virada do futebol amador para o profissional. Na época, a família Crespi se encontrava em dificuldades financeiras e sem dinheiro para manter um time de futebol. O Conde Crespi pede à Associação Paulista de Esportes Atléticos afastamento por dois anos e passa a jogar os campeonatos amadores promovidos pela nova Federação Paulista de Futebol, filiada à Confederação Brasileira de Desportos. Nesse período, a CBD, atual CBF, realizava jogos com times que não queriam se profissionalizar. Para não ser retirado da principal associação do futebol paulista, o Juventus passa a disputar seus jogos na nova federação com o nome de Clube Atlético Fiorentino. Jogando com os mesmos jogadores da época de Juventus, mas sob o novo nome, o Clube da Moca conquista a Taça de Campeão Paulista de 1934 ao bater a Ponte Preta por 5 a 3 no estádio da Rua Javari. Recentemente, nós fizemos um trabalho levantando todo o histórico, inclusive com a colaboração da própria Federação Paulista de Futebol, que eles tinham o maior número de informações do que nós dispunhamos, e mostramos que, na verdade, ele foi campeão pela Federação Paulista de Futebol. Está certo? Então, é um título que poderia ser reconhecido. Isso já tinha acontecido no Rio de Janeiro também, o Botafogo teve a mesma situação que o Juventus, e pleiteou e foi reconhecido como campeão. E, realmente, esse trabalho que nós fizemos teve sucesso, a Federação teve muito boa vontade também nisso daí, reconheça-se, e reconheceu o Juventus como campeão paulista de futebol de 1934, juntamente com o Palmeiras, que havia sido campeão pela profissional, pela Ápia. O conde Rodolfo Crespi mantém ainda um certo clima romântico. Ele acompanhou o progresso da Moca e da própria cidade de São Paulo. A Rua Javari é o lugar perfeito para os torcedores encontrarem a família, os amigos e, é claro, torcer pelo moleque travesso. Eu acho que a tradição, ela está aí para não, não dá para você perder a tradição. A tradição é uma coisa que, até por esse nome, tradição, é tradicional, tem que ter. Então, por mais que a modernidade venha a trazer coisas diferentes, venha a trazer coisas que, de repente, vão mudar alguns caminhos, alguns rumos aí, principalmente na questão do futebol, eu acho que essa tradição não pode se perder. Tem que continuar. O torcedor vem em busca disso, vem em busca dessa tradição. Então, isso tem que se manter. Essa ideia de pertencimento, ela passa por vários lugares. Uma chave que eu gosto de pensar em relação a isso é que a história dessas pessoas, ela se mistura com a própria história dos clubes. Isso significa dizer que, se eu pedir para alguém contar a sua história, e essa pessoa tiver um grande envolvimento com o clube, num dado momento, a narrativa dela vai se misturar com a história do próprio clube, de algo que ela fez, de algo que ela estava, e como isso produz memórias muito vivas para essa pessoa. E isso vai funcionar da mesma maneira na relação com os clubes. E as datas vão ser variadas, porque o sucesso ou o insucesso dos clubes, ela se dá em datas diferentes, ou ela pode ser oposta. Naquela data, é uma dimensão de muita felicidade para mim, mas o seu clube que perdeu para o meu, também é uma lembrança muito marcante. Nossa, foi uma tristeza enorme sair daquele estádio, daquela maneira. E que hoje, numa estrutura brasileira, muito dessa dimensão, ela está ficando mais afastada de grande parte das torcidas, porque estamos no advento da ideia da torcida única. Ou seja, a gente não compartilha mais de emoções antagônicas no mesmo espaço. Um estádio que tem um bairro ao seu redor. É o lugar de pertencimento e de acolhimento que todo moquense tem e gosta de mostrar e compartilhar. A coisa mais legal do Juventus é a manutenção dessas raízes, a possibilidade de ser passado a história com, digamos, uma parte real, uma parte mais momentânea. A gente tem uma estrutura aqui que a gente sabe que não é mais tão moderna, mas eu acredito que ela traz uma história muito importante. Eu já presenciei diversas famílias que trazem os seus pequenos, as novas gerações, e contam histórias do que já viram aqui, do que já se passou. E eu acho que, assim, até eles vendo essa parte mais conservada, passa uma nostalgia e, assim, eles entendem a importância de tudo isso. Nessa era hoje que a gente vive, você tem informação de tudo, todo mundo sabe de tudo, as redes sociais mostram tudo, até essas coisas que podem e as coisas que não podem também. Então, por que a gente também não pode mostrar a nossa paixão, que é o Juventus? A gente também pode mostrar isso, a gente quer mostrar isso. Todo mundo mostra as coisas que gosta. A gente gosta do Juventus, a gente gosta do futebol do Juventus, a gente gosta de vir na Rua Javari torcer para o Juventus, então a gente quer mostrar isso também. Se a Moca é um país, uma nação, tem hino, tem bandeira, tem brasão, tem moeda, tem passaporte, então tem que ter a sua seleção. Então a seleção da Moca é o Juventus. A Moca é o Juventus.